Você entra nesse processo de desenvolver uma ferramenta computacional Uma das escolhas importantes que você tem que fazer é qual a linguagem de programação que você vai utilizar O pessoal da matemática pode levantar uma opção, olha em Fortran, não tem conversa É uma escolha boa, porque a Fortran tem características bastante interessantes Ela foi feita para isso, para você representar fórmulas, para você processar fórmulas Ela apresenta características bastante interessantes nesse sentido Mas, por exemplo, quando a gente fala de programação paralela, ela não ajuda muito Você tem, claro, bibliotecas que permitem que você implemente Fortran em paralelo MPI, você pode usar o PMP acoplado a Fortran Mas as abstrações da linguagem não favorecem Então, implementar, por exemplo, uma aplicação Fortran Que é para rodar por longos períodos de tempo com disponibilidade alta Não é uma boa opção, definitivamente Então, a gente tem... Bom, esse aqui é o conjunto de linguagens que eu, alguma vez na vida, já implementei Pelo menos algum Hello World Então, é Alan C++, Rust, duvido que alguém aqui tenha ouvido falar Quem ouviu falar em Rust, levanta a mão Que beleza Ruby, mais conhecida Julia, Fortran, Chapel O Roberto deve ter ouvido falar Bom, Java, R, Scala, Lua, Python E aqui por trás tem várias e várias e várias outras linguagens Então, a primeira escolha que a gente tem que fazer é qual delas é a mais adequada Existe uma linguagem que é adequada para qualquer situação? No projeto desse projeto de elementos finitos que eu citei Com esse hoje, professor lá do Chile A escolha foi por duas linguagens Ele implementou numa linguagem que ele tinha interesse de aprender Ele já sabia ser Então, ser mais mais não foi tão difícil assim E eu escolhi Erlang por causa das características de escalabilidade de Erlang Eu não sei se vocês, muitos aqui não devem ter ouvido falar de Erlang Mas Erlang, por exemplo, é a linguagem que está por trás do WhatsApp Dos servidores de troca de mensagens do WhatsApp Do Messenger, do Facebook Então, é uma linguagem que eu acho que aguenta o tranco Para implementar aplicações massivamente distribuídas e de larga de cabo Então, a gente adotou essa linguagem Conseguiu resultados interessantes Uma tese de doutorado aqui no ICC desenvolvida em cima dessa linguagem Dentro da área de simulação numérica Mas, como eu já mencionei Erlang não é uma linguagem particularmente interessante para você fazer computação numérica Então, o jogo foi o quê? Combinar Erlang, que tem as características de distribuição, tolerância a vários Com C, C++ Que apresenta características interessantes de desempenho para a computação numérica Então, esse é um tópico que é bastante do meu interesse Como a gente combinar essas coisas Eu coriento junto com o professor Abimael Um aluno que em algum momento vai esbarrar nessa brincadeira Que é o Diego Volpato Ele está trabalhando numa tese Que tem utilizado um pacote de software chamado FireDrake Que é implementado em Python Mas que toda a parte de computação numérica é implementada em C, C++ Como vemos as bibliotecas em Fortran Enquanto ele está no processo ainda de formulação variacional Da toda a parte mais matemática, validação numérica, tudo certo Ele pode ficar aqui nesse mundo Python que está tudo bem Mas se ele quiser fazer com que os métodos dele rodem realmente em plataformas massivamente para elas Ele vai ter que sair desse mundinho de conforto do Python e olhar no C Para tentar ver se o que está por baixo ali realmente está rodando de maneira eficiente Explorando os recursos computacionais de maneira eficiente Então esse é um tema que me interessa bastante Como fazer com que essas diferentes linguagens trabalhem em conjunto para resolver os diferentes problemas Que a gente pode encontrar nessa área de software técnico científico Um outro tema que tem sido bastante do meu interesse Apesar de eu não ser especialista na área É essa parte de otimização de código E eu começo falando de otimização de código Dizendo que a pior coisa que você pode fazer num software é começar o software otimizando Bom, quem falou isso originalmente não fui eu São dois caras conhecidos Michael A. Jackson, que não é o dançarino, o cantor E o nosso tricotador, o Donald Knudson Então o Knudson acho que todo mundo aqui deve ter visto um livro Ter ouvido falar desse cara E os dois tem frases bastante interessantes A primeira regra da otimização de programa Não otimize A segunda regra é Não otimize ainda E esse é um ponto chave Uma segunda é Otimização prematura é a origem de todo o mal Bom, essa é É tipo do Knud falar algo desse tipo Em 2014 ou 2015 eu fiz uma apresentação de um projeto Em que o professor Jean Afonso estava participando E apresentei esses slides Só que eu apresentei esses slides No meio de um bando de otimizadores de código E o professor Jean Afonso era um deles Eu passei o resto do evento todo sendo motivo de piada Bullying? Bullying? Obrigado Motivo de piada porque Todos falavam Não, eu otimizo meu código Eu também otimizo meu código Mas, bom, a mensagem que eu queria ter dado Na realidade, talvez não tenha sido suficientemente claro É de que a otimização é fundamental Principalmente o software técnico científico Software embarcado, software que vai rodar em paralelo Mas começar otimizando Primeiro de tudo Otimizando o código Pode não ser uma boa ideia Porque você perde a oportunidade De melhoria na qualidade geral do software Então a otimização é algo que Pode ter que ser feito Principalmente no nosso métier aqui Mas ela tem que ser feita com cuidado De maneira que a gente não Faça com que uma coisa iniba a outra Bom, eu tenho trabalhado então com otimização Ou pelo menos melhoramento do desempenho de código Um tema interessante dentro dessa Dessa questão de otimização de código É a de polimorfismo eficiente Então, quando a gente fala de polimorfismo O que eu quero dizer com polimorfismo? Polimorfismo é uma característica interessante de programação E que as linguagens modernas oferecem mais recursos para tal Mas que na verdade já existe há bastante tempo Por exemplo, Portran já oferece uma estratégia de polimorfismo Mas o que é a ideia do polimorfismo? Esse exemplo do carro é um exemplo interessante Não importa qual é o tipo de veículo convencional Que você utilize Caminhão, caminhonete, carro Quatro ou mais rodas Para facilitar o meu exemplo Senão eu tenho que botar a moto no meio e ficar mais triste Não importa qual é o tipo de veículo que você esteja utilizando A interface que você tem entre o usuário desse veículo e o veículo é bastante simples Volante, pedais de aceleração, frenagem Quando não é automático também Troca de câmbio, troca de máquina E aí podem aparecer outras coisas Você pode ter câmbio de reduzida Você pode ter câmbio automático Várias outras coisas que podem complicar um pouquinho a interface Mas, de uma forma geral, essa interface é muito bem definida E ela vem durando durante muito tempo Independente dos diferentes tipos de tecnologias Então isso aqui é um exemplo de como a gente poderia Descrever ou definir de maneira bastante livre O que é o polimorfismo É a capacidade que você tem de fazer com que diferentes objetos Eles se apresentem para o mundo a partir de uma mesma forma Com a mesma capacidade de interação com o mundo exterior Isso a gente usa muito em programação Para desenvolver software que seja facilmente manutenível E existem várias estratégias de polimorfismo A estratégia mais comum que a gente encontra em linguagens de programação moderna É o polimorfismo de inclusão O que significa isso? Você tem uma classe, por exemplo, uma classe animal Você tem várias subclasses que apresentam os animais específicos Você pode ter gato, cachorro, etc Todos esses animais, eles de alguma maneira, entre aspas, falam Produzem algum ruído característico Então você poderia implementar operações Que peçam para essas instâncias, desses tipos de animais De interagirem com muitos estrelos Emitindo um som Que o gato vai ser de um jeito, o cachorro vai ser de outro E você pode ter, por exemplo, uma operação que vai em todos os objetos de uma coleção E peça para eles emitirem os seus ruídos particulares E você pode dizer isso pedindo para ele executar a operação de Emita o seu som Que é uma operação que todos esses objetos particulares têm Só que implementam de maneira diferente Esse é o tipo de polimorfismo mais comum que tem Quando você implementa, por exemplo, uma classe E dessa classe você herda subclasses Ou se em Java você define uma interface E cria classes que implementam essa interface São todos exemplos de polimorfismo de inclusão O problema do polimorfismo de inclusão É que normalmente ele inclui um A palavra inclui não tem a ver com inclusão daqui Mas ele adiciona um overhead de Zipay Porque toda a execução de uma operação polimórtica Envolve a consulta a uma tabela intermediária De mapeamento de endereços de funções Para os objetos que implementam essas operações Então se você faz isso em um loop de 10 animais Ok Mas se você faz isso em um loop de 10 bilhões de animais Isso começa a ser um problema Então se você está usando, por exemplo, polimorfismo de subtipo Para fazer a integração numérica É uma péssima escolha Mas a gente pode ainda assim implementar polimorfismo Ou seja, explorar essa noção De que a gente pode ter diferentes objetos Que se comportam de maneira semelhante Específica, mas semelhante Segundo uma interface idêntica entre eles Sim, por exemplo Polimorfismo paramétrico Que é algo que já é oferecido pela C++ Já oferece há bastante tempo Java já oferece E qual é a ideia do polimorfismo paramétrico? É que você tem essa mesma noção De que você pode ter Aqui tem um exemplo de um polimorfismo paramétrico De C++ Onde você pode ter uma operação Que tem um comportamento Digamos aqui genérico Essa operação, por exemplo, retorna um mínimo Entre duas variáveis A e B Mas a determinação do tipo dessas variáveis A e B Não é determinada na declaração da operação Ela é determinada no momento em que a operação é utilizada Então, por exemplo Se no meu código eu digo que estou usando a operação min Sob duas variáveis que são do tipo inteira O meu compilador vai gerar A partir dessa declaração genérica Um código específico para a comparação entre inteiros A mesma coisa para a comparação entre doubles Isso não é feito em tempo de execução Isso é feito em tempo de compilação Então, todo o custo do polimorfismo Ele fica Digamos Ele foi Consumido dentro da compilação Que tipicamente você vai fazer muito menos vezes Do que você vai executar o seu código Então, o resultado do uso desse tipo de polimorfismo É que o seu tempo de compilação aumenta Mas o seu tempo de execução Comparativamente a uma solução alternativa polimórfica Vai reduzir Então, a gente tem explorado bastante Essa estratégia de polimorfismo paramétrico No nosso projeto De elementos finitos E como é que a gente faz isso? Na verdade, existe um tipo específico De padrão de projeto Chamado Expression Templates Keep in Não é que a gente faz isso? Obrigado.